Olá, como vai? Hoje você vai ver maneiras de reutilizar molduras velhas. No melhor estilo, faça você mesmo, confira ideias modernas, baratas e criativas para você dar vida nova às velhas molduras e ainda praticar a reciclagem. Se há um item de decoração unânime entre as pessoas, é a moldura. Dando vida e sustentando pinturas, há tempos, estes fantásticos objetos ultrapassam gerações sem perder a majestade. No entanto, o que fazer quando elas ficam velhas, desbotadas ou simplesmente perdem a graça? Em tempos de reciclagem e sustentabilidade, jogá-las fora não é uma opção. O jeito é dar-lhes uma cara nova ou até mesmo um uso novo. Com ideias simples, fáceis e baratas, você pode dar vida nova àquela velha moldura que está há muito tempo pendurada na parede. Criatividade é a palavra de ordem na hora de reaproveitar objetos antigos e lhes dar uma cara nova. Dentre tantas possibilidades, podemos destacar Porta-trecos Porta-bijoteirias Mesinhas Bandeja Varal de fotos Entre outros E aí, gostou dessas ideias? Comente aqui embaixo e deixe seu like no vídeo. E se você for novo aqui no canal, se inscreva aqui do lado e ative o sininho de notificação para todos os dias, você ser lembrado de nossos vídeos. E aqui na tela eu deixei outros vídeos que eu acho que você vai gostar. Espero você no próximo vídeo. Um beijo e até lá!